Bem-vindo ao canal Padawan, por quem fala com vocês é o Padawan e estamos aqui de volta com uma correntinha GTA 5 Caraca, foi difícil conseguir iniciar essa corrida, se chama Automatic User Stunt E vamos que vamos, vamos ver qual vai ser essa corrida Eu botei corrida fantasma, são duas voltas, o cara diz que é automática, ele diz para usar Osiris Olha o que ele diz, ele diz que é só apertar o acelerador, será que vai? Que isso, eu só estou apertando o acelerador, estou fazendo mais nada por enquanto Meu Deus, que corridaça, sensacional, não acreditei, deve ser pilha do cara O cara está zoando, nada cara, só apertei o acelerador por enquanto Só estou segurando e curtindo a pista, wow! De novo, vamos lá A gente ajeita Meu Deus do céu Caminho errado não, eu não caminho certo Eu não fiz nada, eu não posso estar no caminho errado se eu não fiz nada Sozinho, meu Deus Irado demais Não consigo botar em modo, trocar a câmera, não dá para trocar a câmera aqui Wow! Está fazendo tudo sozinho, só estou acelerando, mais nada Só vai, só vai, só vai Que corrida sensacional, olha De ladinho desvirou, wow! Agora sim, agora eu volto a jogar Caraca, o cara que fez essa corrida é muito cabeçudo, com certeza O cara tem que ter testado demais, bati na bola, acho que ele botou de propósito a bola ali O primeiro sempre deve bater na bola Não, gostei, gostei Imagina que com várias pessoas aqui, só tem duas né E uma está parada ali, chegada eu acho O cara não esperou tanto tempo para iniciar a corrida que ele ficou paradão Caraca, essa corrida realmente vale muito a pena você jogar, muito Vamos ver, será que ele vai sozinho? Acho que aqui vai também Meio que vai, eu não fiz nada É, eu só não estou no cantinho da pista, tem que ficar no meio Caraca, sensacional Demais Meu Deus Muito velho automático, mas aqui eu tive que dar uma ajeitada Aqui não tem jeito não Olha, ele me ajeita É, aqui ele me ajeitou não, mas tudo bem Ou eu fiz alguma coisa errada, não sei Uau, como é que eu sabia o lado? Eu não sabia não, eu chutei Foi Caraca Demais O cara é muito cabeçudo que fez isso, vai, vai Uau Ah, eu entrei errado Eu entrei errado, mas estou em primeiro ainda O cara botou até um golzinho ali com uma bola, ficou maneiro Vamos lá, de novo, de novo Mas como é que eu entrei errado? Aconteceu alguma coisa que o carro Sai da posição Uau, reduziu Segunda volta Caraca Não, sensacional realmente essa corrida Aqui no top 10 Meu Deus do céu Vou ver Vou ver se eu sigo o criador Se ele tem twitter, vou ver Que não é possível, o cara Quantas horas será que esse cara levou para fazer essa pista? Ó Cenas manas Ajeitou, ó, só dei aquela ajeitadinha aqui, mais nada por enquanto Agora aqui sim Tem que dar uma posicionada na miuca Uau Foi Eu ia dar uma inventada Eu ia dar uma inventada, mas acho que não vou inventar não Deixa que a pista sozinha já se acerta Olha Entrei meio esquisitão Mas agora, agora é só com eles Uau Cacilo E foi, e foi Uuuu Dá para vomitar nessa corrida Não dá não? Acho que dá Se você olhar muito assim, acho que dá uma vomitada Acho que dá uma vomitada Acho que dá uma vomitada Sozinho ele desvira, cara O cara já programou para o bicho desvirar sozinho E a bola que ele botou aqui Cadê a segunda posição? Segunda posição deve estar longe Ah, já tirei a bola da posição Não batei bola Escacetei o carro todo também Demais Vai Eu realmente Eu tenho que Tenho que dar uma tuitada Para esse maluco aqui Criador, é demais Vamos, vamos, vamos Vamos ver se eu boto o twitter do cara aqui Se eu encontrar Na descrição aqui Vou botar o link dessa corrida E onde você acha Na social rockstar E vou tentar botar o twitter do criador também Que que é isso cara É demais mesmo essa corrida É impressionante Acho que eu tenho que colar o carro aqui Acho que eu tenho que colar o carro aqui Colei o carro Ah, é isso aí, colei ali Eu saí da última vez, onde que eu saí? Aqui que dá uma ajeitada Tapou, ajeitou Eita, sozinho Uou Não, eu me estrepei Aqui eu tive que dar uma ajeitadinha De fuça no chão Vamos ver se aqui vai, vai, vai Uou Aqui ele dá uma meia saída ali Uou E linha de chegada Vitória Show de bola Galera, corrida muito boa Gostei Primeirão Vou deixar o link aqui na descrição Vou deixar o twitter do criador também Deixa seu like Se inscreva no canal Se você gostou dessa corrida Deixa o like para poder saber Comenta aqui embaixo se gostou ou não Vou trazer mais corridos aqui Vou tentar né Levei meia hora para conseguir gente Para entrar nessa corrida aqui Só entraram três E um ficou parado É isso aí É isso aí Valeu, até o próximo vídeo de GTA Um abraço e o fim